Você também não teve tempo para salvá-la, mas não se sinta mal por isso, Manny. Ouvi dizer que salvar donzelas não é o seu forte. Marujo! Lamento tê-lo metido em encrenca, Marujo. Oh, não! Não pode ser verdade. Ei, ele está ali atrás. Acabe com ele. Fiscais da alfândega, abram a porta. Sim, queremos revistar sua bagagem. Não se preocupe, capitão. Estamos a salvo aqui. Certo, vamos só colocar os explosivos e cair fora daqui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Glotes, tampe os ouvidos. O que foi isso? A linha pontilhada, rapaz. Um pouco mais longe, Glotes. O que foi isso? O que foi isso? Manny, engasguei. Mira, reaja, Marujo. É fácil falar. Você não tem pulmões. Ei, você já sobreviveu sem coração? Então pode sobreviver um pouco sem ar. Só até eu descobrir o que vamos fazer. Cuidado, bravo capitão. Aqui nos abismos profundos do mar das lamuras, vivem os mais terríveis monstros. Os medonhos demônios do abismo vão engolir inteirinho assim que você sair deste facho de luz. Ouça o que eu digo ou dê um passo à frente e descubra por si. Está certo, está certo, eu acredito. Mas pare com essa voz arrepiante de espírito da terra, está bem? Lá vem um... Amigo! Hã? Quem? Oh, não. Outro naufrágio. Está vindo? Por isso, jamais viajo de barco. Tivemos um pequeno acidente. Poderia nos ajudar? Depende do tipo de ajuda que você está procurando. Você poderia emprestar a luz só um pouquinho? Lamento, sou muito ligado a ela. Bem, não quero atrapalhar sua caminhada. Está bem, nos vemos por aí. Cuidado com os monstros do mar. Quem? Esses sujeitos? Eles não se metem com o velho xepito. Sou brilhante demais para eles. Oh, luz minha em alto mar. Vou deixar você brilhar. Oh, luz minha em alto mar. Ei, pare com isso! O que devo fazer com isso? Siga-me. Para onde está me levando? Para a lua. Manny, isso é... A pérola! Oba! Eu sabia que iria encontrá-la algum dia. Estou rico, 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 rico. Shhh! Alguna coisa está acontecendo. Manny, o que está havendo? Não sei, mas não gosto do jeito que aquela coisa está olhando para nós. Não vou descer ali com aquele monstro olhando para mim. Ei, pare com isso! Aonde você vai? Não pode me deixar sozinho aqui. Volte aqui. Está voltando. Parece que estamos indo para o sul. Mas não há nada naquela quina do mundo. Exceto... A quina! Manny? Nem pergunte, colega, porque eu não sei. Jogis, vou dar um jeito de entrar lá e procurar Mete. E se o polvo aparecer enquanto você não estiver aqui? Dê um soco no olho dele e roube o submarino. He, polvo idiota! Mete? Manny? O que você está fazendo aqui? Queria saber como vai indo sua viagem? Eu sou seu agente de viagens, esqueceu? Aliás, obrigado pela garrafa de champanhe que você mandou. Acertou em cheio. Você ia cair numa armadilha. Eu estava tentando avisá-lo. Tommy não estava me usando como isca. Eu não queria que você ficasse preso como eu. Presa? E onde está a cela? Ou você está dividindo a cama com o carcereiro? Se é isso que você pensa de mim, então por que veio até aqui? Porque aqui é o lugar dele. Aqui, trabalhando para mim. Eu sabia que você ia acabar aparecendo. Certo ou errado, Manuel Calavera está sempre no time vencedor, não é, Manny? É por isso que está aqui agora. Eu vou sair deste rochedo e levar todas estas pessoas comigo. Manny, não há como sair desta ilha. Você está preso aqui no meu pequeno programa de treinamento de executivos. Preciso que você me substitua aqui. Tenho de voltar para a cidade onde as coisas acontecem. Desculpe, Manny, mas eu precisava entrar. Minha pele estava ficando toda enrugada. Dele, eu não preciso. Vou moer você até virar pó por causa disso, cabron. Talvez mais tarde. Mas por enquanto, quero mostrar-lhe seu novo escritório. Cuidado, Bibi. O novo chefe está acordando. Olá, Angelitos. Vou morder você, juro por Deus. Por favor, não morda mais ninguém, Pugsy. Foi por isso que nos puseram na gaiola. Por que vocês querem me morder? Você é o novo chefe malvado. O Sr. Hurley disse que você é pior do que ele. Ele disse que você tem uma serra de ossos. O que vocês dois estão fazendo aí nessa gaiola? Fabricando lâmpadas. Olhe, estamos fazendo o melhor que podemos. Por que você não nos deixa em paz? Crianças, estou aqui para ajudar. Mas não temos muito espaço aqui dentro. Suas mãos são muito grandes para fazer lâmpadas. Estou aqui para ajudar a tirar vocês dessa gaiola. Você não pode fazer isso. Precisamos ficar aqui e cuidar de Matt. Ela ficaria muito triste aqui sozinha. Às vezes a gente escuta a Matt chorar, sabia? Minhas mãos não são muito grandes para fazer lâmpadas. Então por que você não ajuda? É que eu não tenho essas ferramentas pequenas. Só isso. Tome. Pegue o meu martelo. Está bem, devolta ao trabalho. Malvado. Olhe. 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 É meu príncipe encantado. Você voltou só para me insultar ainda mais? Ou apenas precisa de gelo para a cabeça? Olhe. Olhe. Ah, minhas meias! Foram-se! E era o melhor bar! A gente se esforça tanto para ter uma coisa boa nesta ilha cruel! Para mim está bom! O quê? A velocidade em que você trabalha! Muito gentil, Manny! Mas como você não é meu chefe, para mim tanto faz! Ótimo! Excelente! Continue! Precisamos conversar! Comece a falar! Você é o vendedor? Preciso explicar muitas coisas! Poupa o fôlego! Domino já me explicou tudo! Venha! Nós vamos sair daqui! Está tentando roubar minha comissão de domino outra vez? Manny, você nunca desiste! Não quero a comissão! Só quero tirar nós dois daqui! Então por que simplesmente não perdem um dia de folga para o chefe? Não é possível que você ache que ele é o meu chefe! Ele é meu arque inimigo! Eu acho que ele é seu chefe e você acha que ele é meu caso! Nossa relação parece não ter uma boa base de confiança, não é? Lamento ter insinuado que ele era seu caso! Eu confio em você! Bem, eu não sei se confio em você! Mas vou lhe dizer o que poderia me convencer! Diga! Dê-me sua arma! O quê? E por que você acha que eu tenho uma arma? Você trabalha para a organização mais bem armada da Terra dos Mortos? Não venha me dizer que não lhe deram uma arma! Não consigo entender de onde você tirou essa ideia absurda! Sabe, você tem razão! Há boato sobre um exército revolucionário que anda estocando armas! Na verdade, para eles é o trabalho! Manny, é melhor você voltar quando quiser falar a sério comigo, está bem? Não! Não diga que você está em casa! Não tem água escura aqui! Não tem água escura aqui! A água escura aqui! Há boato sobre um pão! Os frutos sobre osqueiros! A água escura! Pela! Pela! O que é isso? O que é isso? Chepito! Quem? Oh, é você! Eu deveria! Veja as minhas sobrancelhas! Calma, nós vamos sair daqui logo! Nós? Nós não viajamos mais juntos! Trabalho sozinho amigo Yando! Sozinho! Bela Broca! Broca! Isto é um cinzel de movimento alternado sem fio de alta velocidade! E mais! É um Detonatudo! Eles não costumam dar isso aos recém-chegados! Como você conseguiu um Detonatudo? Estou conectado, plugado! E eu tinha tesouros para trocar! Troca! É o nome do jogo aqui no Grande Recife! Quero trocar uma coisa! Bem, veio ao lugar certo rapaz! O que você quer? Uma arma! Isso vai custar caro! O que você tem aí? Minha gola olímpica! Oh! Sim! É bonita! Acrílico! Não! 100% natural! Ah! Que pena! Vibras naturais incomodam embaixo d'água! Eu sei! Eu sei! Quando tiver algo de valor para trocar, procure o velho chepito! Faremos um bom negócio! Grrrr! Grrrr! Ei! Chepe! Veja as meias! Ei! São de seta pura! Onde você encontrou? Eu estava usando isso o tempo todo! Você também? Bem, então... Aqui está seu novo melhor amigo! Ah! Minha primeira arma de protadela! Está carregado? Não! Ei! Não é fácil arranjar balas! Agora... Grrrr! Ô, Pito! Você já viu um autêntico martelito? Um martelito? Não, nunca vi! Mas bem que gostaria de fazer um test drive! Sabe, martelito, você é legal! Nos primeiros são curiosos que existe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já entendi por que não dão esses cinzeis para os novatos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh sim, isso vai ser perfeito. Só um minuto para eu pensar um pouco. E aí 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 Prometo E aí 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 Estou bem, Neche. Agora você já pode sair. Neche? Oh, 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 Raul. Eu sinto muito mesmo. Manny, eu sabia que você... Por que essa porta está fechada? Ah, foi o único jeito de eu... Ah, ah, o vento? Oh... Ei! Essa é minha sala. Vai acabar com o ar de sua própria sala. Depois de você... E as malas? O que há nessas caixas? Seu chegava a voar para sua mão. Mas estes bilhetes e os bilhetes na mala de Charlie é como se eles estivessem mortos. Por que Héctor e Domino estariam guardando caixas de bilhetes NN falsificados? Ah, não importa. Eu não passaria mesmo por esse buraco. Vamos. Glotis! Que bom ver você! O barco está pronto? Sim, venha! Vamos comer um pouco de Recife. Funciona como doido? Velocidade total à frente! O quê? Você vai mesmo a me levar de volta e tentar recuperar seu antigo emprego? Não há mais emprego para mim, exceto levar você e todos os outros para o fim da estrada. Mas se você não vai me usar para ter seu emprego de volta, por que fico todo esse tempo tentando me achar? Mattie... Eu... Eu precisava encontrar você. Eu lhe dou um emprego, Manny. E veja só, você está estragando tudo! Suponho que você saiba que isso ficará no seu registro permanente! Essa não foi tão boa para o herói. Oza, Dom. Eu não vou trabalhar para você. Oh, nem se preocupe com isso. Está despedido. Considere isso como... seu desligamento. Não acredito em você, calaveira. Está perdendo uma briga, então começa a mexer com um dos meus mascotes. Por que você não é mais como eu, Manny? Estou tentando mostrar, mas você não me escuta. Se você adotar a atitude correta, veja o que poderia acontecer a você! A Nome? Paxi Peligiano, senhor Sala de espera número 2 Próximo Glotis! Glotis! Estás bem? Glotis, onde você foi dessa vez? O grande demônio voedor O grande demônio voedor Glotis! Ouça o nome do poderoso Glotis! O que está acontecendo? Quanto tempo este grande demônio passou sem dirigir? Bem, estamos pegando carona há meses Oh, então o nobre demônio certamente morrerá Mas... Glotis, sinto muito Manny! Por que não me disse que estava doente? Não podia parar Precisava salvar todos Todos Você está sofrendo muito, amigo Só porque decepcionei você, Manny Você quer alguma coisa? Posso ajudar? Preciso correr Voar como... Como nos velhos tempos, Manny No osso móvel Mas o osso móvel não está aqui, amigo Talvez eu o encontre Do outro lado Não podemos construir um bólido novo? Já se foi o tempo, Manny Não há mais pó Ei, o que é aquela coisa vermelha? O teleférico? Hum... Belo trabalho de estamparia Ouçam... Amigos Alguém Alguém Traga uma caneta Pronto Minha obra derradeira Ela pode me salvar Se você conseguir O combustível Certo Que combustível, Glotis? Glotis? Tchau 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 Tchau